Um dos maiores pedidos da comunidade do DBD são novos modos de jogo, mas mesmo assim, desde o seu lançamento, os desenvolvedores tentam sempre evitar esse assunto. Porém, mesmo sendo uma ocorrência rara, eles já deram os seus motivos. Então, por que é que nós ainda não temos novos modos de jogo no Dead by Daylight? Olha, chablauzinho, isso é um questionamento, ou melhor, uma vontade que os jogadores têm desde sempre. E pra provar isso, eu tenho um clipe onde o primeiro registro de feedback da comunidade, exposto pela primeira community manager do DBD, eu não sei traduzir esse título de uma forma bonitinha, ela mostrou que a gente tinha reclamado que a gameplay de Survival estava ficando tediosa já naquela época. Tenha em mente que esse clipe é de 11 de abril de 2017, menos de um ano após o lançamento do jogo. De lá pra cá, os desenvolvedores vêm evitando responder perguntas sobre novos modos de jogo em suas lives e entrevistas. E olha que eu assisti em 2x umas 50 delas pra ver se em algum momento eles comentam sobre, mas não, eles separam só o que realmente querem responder e por muito tempo esse assunto foi evitado. Mesmo sendo, claramente, uma coisa que a comunidade sempre quis. Então, qual o problema, Profits? A primeira coisa que a comunidade pensou foi que a Behavior achava que a fanbase do DBD não seria o suficiente pra sustentar um jogo com mais de um modo de jogo. O que eu nunca achei que fosse o caso, ao menos não ao longo prazo, pois caso você cansasse de um modo, você poderia simplesmente ir pro outro e assim administrar melhor o seu medidor de tiltação astral. Mas por sorte a nossa, a gente não vai precisar especular muito sobre o assunto, pois em 5 de outubro de 2021, o Machiocote explicou exatamente o motivo do game ainda não ter um modo de jogo alternativo. Como também ainda comparou brevemente o DBD com o Sexta-feira 13. É engraçado porque nós falamos internamente e externamente algumas vezes sobre, tipo, diferentes game modes. Todos, em algum momento, perguntam a pergunta, se tem outras game modes de jogo, como fixe o carro, instead de generators, ou o que mais. Nós sempre pensamos que era uma ideia estranha, mas gostaríamos de trazer algo como o Endgame Collapse, ou o Boon Totem, ou algo que possa amplificar tudo que nós fizemos, rather than create a brand-new game on the side, e, to a certain extent, split the group into two. Like, there's the people who play this mode, and there's the people who play this mode. I mean, it used to be because we were scared that we wouldn't have a critical mass of players, because it was a real problem at the beginning, the first year or two. Nowadays, I think the game could very well support two completely different modes, and have two different communities playing those two different modes. I don't think we'd get as much out of it, and I don't think the players would get quite as much out of it, as us making the experience that we have right now richer and more diverse, and more constantly surprising every time you play. I think that's where we're putting our bet right now. Olha, pelo que o belíssimo Matiocotê falou, eles estão focados em te dar a melhor experiência possível no único modo de jogo que tá disponível, ao invés de correr o risco de diluir essa experiência e, ao mesmo tempo, dividir o público em dois modos de jogo diferentes. Olha, Xablauzinho, eu vou resistir ao instinto de fazer uma piada com eles dizendo que estão dando o máximo pro DBD ser uma experiência o mais rica possível, enquanto existem a Adriana e os pobres gêmeos que são a personificação do bug. Resista, Profits, resista. Brincadinhas à parte, eu acho que é uma perspectiva válida. Eles já têm uma grande dificuldade de manter o jogo balanceado, com um número imenso de perks e killers com diferentes poderes. O que, pra mim, Xablauzinho, soa como um trabalho infernal. Isso aí é tipo trabalho de corno, bicho. Já pensou tentar balancear o imbalanceável e ainda ter que dar suporte a outro modo de jogo que pode adicionar ainda mais variáveis num jogo que já é cheio de variáveis? É mole não, Xablauzão. Eu sempre achei que colocar um modo 2v8 pensando em apenas o caos e a diversão poderia ser uma ótima ideia. Mas eu nunca pensei que talvez isso fosse dividir demais o foco dos devs que já têm muita dificuldade e trabalham na mão deles. Aliás, eu tô começando a pensar que talvez um modo de jogo alternativo nos servidores oficiais seja um sonho quase impossível. Não só pelo trabalho que seria, mas também pela falta de vontade dos devs e como também a falta de aceitação da comunidade para coisas novas. Eu sei que você lembra do Mori Finisher. Aquilo ali foi uma tentativa da Behavior de adicionar uma dinâmica nova no jogo. Mas eles acabaram só levando uma lapada seca da comunidade que não quis nem saber dessa mudança. Então eu não julgo muito eles estarem cabreiros e hesitantes de fazer algo diferente. Pois é, no quesito novo modo de jogo, eu não acho que vai rolar. Tanto que o Mathieu Cotê não quer mais nem escutar essa pergunta. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de adicionar um modo alternativo no jogo sem adicionar um modo alternativo dentro do jogo? Adicionando formas diferentes de jogar o jogo sem dar muito trabalho extra aos devs. Soa bom demais pra ser verdade, eu sei. Mas é uma feature que eu já vejo nos jogos desde que eu era um pequeno chablauzinho fugindo de casa pra ir na lan house escondido da mãe só pra voltar pra casa sendo puxado pelo ouvido apanhar e esperar ela dormir pra sair de novo e jogar CS 1.6 e Source nos servidores da comunidade. Pois é, eu não sei se você já jogou algum jogo de PC com servidores da comunidade mas no CS eles tinham alguns servidores que poderiam ser feitos pelos próprios jogadores. E lá você poderia modificar os mapas e criar modos de jogos diferentes como esconde-esconde, surf e até mapas de treinamento. Tudo feito pela própria comunidade. Então, o que o Machiocotê precisava fazer era só habilitar um modo de criar servidores da comunidade e pronto, lá estarei eu surfando de Oni ou Billy em mapas especializados de surf. Ou jogando Capture the Flag só pelo meme. Na realidade, chablauzinho, o céu é o limite. E eu não acho que isso tiraria muitos jogadores do jogo principal não. Na real, é capaz que isso revitalizasse o game completamente. E talvez ainda fizesse outras pessoas voltarem a jogar. Cansou de mamar nos servidores públicos? Então entre no servidor da vizinha 1337 pra jogar um modo 2x8 e desopilar completamente. Isso seria uma forma legal de manter mais jogadores dentro do jogo. Que é, obviamente, o que a Behavior quer. A solução de adicionar servidores da comunidade é uma mão na roda. E eu já vi outros jogadores falando sobre. Scott Diante foi um deles, se eu não me engano. Essa ideia é perfeita pra Behavior. Eles podem deixar o trabalho duro pros próprios jogadores e eles não precisam levantar um dedo. Ou ao menos não precisavam de tanto esforço assim. E aliás, chablauzinho, mesmo sem o suporte da Behavior pra fazer isso. Alguns jogadores como o Kito e o Super Alpha, eles já fizeram vídeos sensacionais com mods do jogo. E o meu favorito é aquele do FUBS, onde ele joga de sobrevivente em primeira pessoa. Ai, que vídeo maravilhoso, bicho. E se sem esses recursos, os jogadores já fizeram muita coisa da hora. Imagina se a Behavior confiasse na sua comunidade e liberasse alguns mods e servidores customizados. Seria pica, bicho. Aliás, o meu amigo DX, ele foi banido simplesmente por utilizar um mod de textura que fazia o jogo voltar à nostálgica aparência do DVD antigo. Ele foi banido permanentemente por utilizar um mod. Mod esse que não dá vantagem nenhuma. Estou desapontado, Matias. Pode cancelar o nosso chá de tarde na quinta. No fim das contas, a Behavior não quer dividir os seus esforços, pois eles preferem adicionar interações no modo de jogo principal, o que é perfeitamente compreensível. Mas ao mesmo tempo, eles também dividem os seus esforços ao constantemente impedir qualquer avanço da comunidade a criar novos modos de jogo e mods divertidos para sair da mesmice. Se você espremer os seus olhos um pouquinho, você vai conseguir enxergar a ironia dessa situação. Bicho, a Behavior tá vacilando. Eles deviam só aproveitar e adotar o lado criativo da sua comunidade e utilizá-lo ao seu favor. Mas quem sabe um dia, eles não tomam um choque de realidade e percebem que a gente só tá tentando ajudar. E falando em choque, a gente tem que encarar a realidade. O Doctor é um killer que ficou perdido no tempo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba o seu água, comecei os detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.